Foi lançado hoje o Cartão Nacional de Saúde Indígena. Com o sistema, será possível reunir informações de cada índio em um único número que será reconhecido em todo o território nacional. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste primeiro momento, 620 mil indígenas cadastrados junto ao Ministério da Saúde vão receber o Cartão Nacional Indígena. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o secretário especial de saúde indígena, Antônio Alves. Boa noite, secretário. Como com o cartão, o sistema único de saúde vai acompanhar melhor a vida do indígena no país? Esse cartão vai possibilitar que possamos ter um recadastramento da população indígena, que é a nossa cliente do subsistema de atenção à saúde indígena, que vive em aldeias. Por meio desse cartão, facilitará o atendimento dele no sistema único de saúde, nas internações, nos exames complementares, nos hospitais, nos ambulatórios de especialidade. E será mais um documento de identificação da população indígena. Portanto, uma conquista dos povos que vai ajudar a gestão da saúde indígena do Brasil. Por exemplo, muitos indígenas não podem acessar alguns programas do governo porque não tem RG e CPF. O cartão vai ser mais um documento que não vai substituir, mas pode facilitar esse acesso do indígena a alguns programas do governo? Com certeza. O cartão é um número, um cadastro único nacional. Portanto, onde o índio transitar, esse documento será a sua identificação. Portanto, ele contém, inclusive, a etnia e o distrito ao qual esse indígena está vinculado. Vai facilitar uma integração muito grande com o sistema único de saúde. Agora, junto com o cartão, foi lançado hoje o sistema Oros, que vai permitir um acompanhamento da distribuição de medicamentos e remédios pelo país. Qual é a importância desse sistema Oros em relação a essa distribuição de medicamentos e remédios no país para os indígenas? É um sistema que vai permitir a gestão da assistência farmacêutica, onde ele registra desde a entrada da compra que vamos fazer, a distribuição para os distritos, a dispensação para o indígena e nos permitirá, daqui de Brasília, fazer o monitoramento para avaliar os estoques, o período de vencimento desse medicamento, isso facilitando, inclusive, as novas aquisições, porque nós teremos um controle rigoroso dessa assistência farmacêutica em toda a população indígena do Brasil.